Agora aqui no Jogo Amanhã a gente confere como é que será o segundo dia de campanha dos candidatos à presidência da República. Vitor Hugo Salina. Ciro Gomes participa de uma caminhada em Santana de Parnaíba às sete e vinte da manhã. À tarde, o PDTista grava campanha eleitoral. Felipe Dávila, do Novo, se encontra com representantes do Brasil Competitivo, ao meio-dia em São Paulo. Às três da tarde, participa de caminhada da Cia Gespe, também na capital paulista. O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, acompanha um evento da Confederação Nacional de Municípios em Brasília, às seis da tarde. Já o ex-presidente Lula, do PT, se encontra com empresários às nove e meia da manhã. Simone Tebit, do MDB, visita uma creche em Brasília às nove e meia da manhã e às quatro da tarde deve ir a um hospital na capital paulista. Sofia Manzano, do PCB, participa de uma atividade sobre a luta antimanicomial na Associação Brasileira de Saúde Mental, à uma da tarde. Às sete e meia da noite, concede entrevista para o Instituto de Educação Política e Cidadania. Soraya Tronic, do União Brasil, cumpre agenda no litoral de São Paulo. Às três e meia da tarde, visita o projeto social Taizão, em Praia Grande. Às quatro e meia, participa de uma caminhada no centro de São Vicente. Depois, toma café com apoiadores em Santos. Javera Lúcia, do PSTU, participa de uma reunião com a equipe de campanha às nove da manhã. Seis e quarenta e um.